Então estás cá tu? Já me estragaram amanhã. Bom dia, ao menos. Se quer alguma coisa vai ter de esperar. Que brutalidade. Tu de antes falavas comigo de outra maneira. O que é que aconteceu? Não aconteceu nada, mas se estiver mal, moute-se. Nós éramos compinchas, contávamos tudo um ao outro. O que é que se passa? O que se passa é que você é a ruína. A ruína da sua família e da minha. Ah, que dramalhões que pá aí vão. Não, não. Tu estás maluco ou quê? Não, não estou, não. Estou até com muito juízo. Sabe, foram muitos anos a dar graça a quem não merece. Queres entrar por aí? Não. Não. Quero que você me deixe em paz. A mim e à minha família. Não, agora por acaso fiquei curioso. Diz-me lá uma coisa. O que é que tu tens na tua vida de merda que não seja graças a mim? Quem é que te deu emprego? Quem é que te arranjou uma casa? Quem é que te deu a mão quando vieste com o rabinho das pernas lá da pesca? A sua mulher que Deus tem. E com o dinheiro de quem? Com o meu? E a tua mulher onde é que estava? Não é para aqui chamada. Ah, viu? Não é para aqui chamada porque não te convém. É pá, vamos acabar com isto, pá. E os dois filhos? Hã? Quem é que os adotou praticamente como fossem meus? Quando a Gabriela conhece tanto a minha roupa para ir à escola? Você não se atreva a falar da minha filha. Eu falo do que eu quiser. Porque tu deves-me tudo. A mim deves-me tudo. Acabou! Acabou! Se continuar a falar dos meus filhos, pare, porque senão eu... Mas tu o quê? Vais-me bater, é? Vais-me bater? Tu bate, vá, bate.